É um momento que a gente consegue unir vários clientes, não só do Brasil, mas de toda a América Latina, sobretudo da Colômbia, até México. E a gente consegue ter um overview de tudo que está acontecendo de lançamento no mundo. A importância é a atualização sempre e o contato com os fornecedores. É fundamental para o desenvolvimento do nosso trabalho. Essa feira é extremamente importante para a gente. É a única feira que a gente participa efetivamente aqui no Brasil. A gente não participa de mais nenhuma outra feira. Está muito bem organizado. É um público que conhece e sabe o que está procurando. A gente não participa de mais nenhuma outra feira.